Cândica de milho verde O mexido da Maria é coisa de admirar O mexido da Maria é coisa de admirar Quando bota a manteiga e o açúcar e o sal pra temperar Raspo milho, raspo coro, na batida do vilão Pra fazer boa canjinha, na batida do São João Raspo milho, raspo coro, na batida do vilão Pra fazer boa canjinha, na batida do São João Uma bola de erva doce, bem limpeza na panela Uma bola de erva doce, bem limpeza na panela No final da coisa pronta e que bom A pitada de canela No final da coisa pronta e que bom A pitada de canela Raspo milho, raspo coro, na batida do vilão Pra fazer boa canjinha, na batida do vilão Raspo milho, raspo coro, na batida do vilão Pra fazer boa canjinha, na batida do São João Uma bola de erva doce, bem limpeza na panela Uma bola de erva doce, bem limpeza na panela No final da coisa pronta e que bom A pitada de canela No final da coisa pronta e que bom A pitada de canela Raspo milho, raspo coro, na batida do vilão Pra fazer boa canjinha, na batida do vilão Pra fazer boa canjica, comendo só João